Estamos aqui com o Sr. Júlio. O Sr. Júlio é um cliente que ele vai contar a história dele para vocês aqui, vocês saberem o que é odontologia. Sr. Júlio, o Sr. me procurou aqui por quê? Doutor, depois de eu passar por uns olhos do dentista, o Sr. que descobriu que eu estava com neuralgia e do trigênio. Eu sofrendo já, doutor, há uns oito anos com isso. Inclusive, eu cheguei a perder o último dente, que é o dente 27, que é o dente da parte superior à esquerda. Eu já ia para o mesmo caminho perdendo o 26, que é o vizinho dele. O Sr. que descobriu que eu estava com neuralgia e do trigênio. E o Sr. me ensinou o caminho, eu procurei um neuro e graças a Deus, hoje eu estou curado. Então, nós estamos aí com o Sr. Júlio, uma pessoa que gastou mais de 10 mil reais, passou por oito dentistas, ninguém resolveu, ele tinha neuralgia do trigênio. Certo. Entendeu? E com a nossa experiência aqui, só no conversar com ele, nós descobrimos o problema dele. E eu fico muito feliz de ter descoberto e mais feliz ainda. É um diagnóstico difícil, mas Deus me orientou no caminho certo. E eu estou feliz porque sua dor sumiu depois de oito anos. Graças a Deus, doutor. Eu posso sorrir mostrando até minha garganta e tão feliz que eu estou, doutor. Graças a Deus. Então, está aí, os amigos que têm esse problema de dor, tomam cuidado, porque a dor não passa, ela não some e é simples de ser tratado, mas difícil de ser diagnosticado. Muito obrigado, Sr. Júlio. Pois é, doutor. E acontece que ela manifesta no próprio dente, né? Ela manifesta junto na mastigação. Só eu, por final, eu já tinha até medo de ver o prato de comida e saber que eu ia passar por aquela dor. Só perdeu aí os dois dentes. Justamente. Ia perder o terceiro. É, justamente. E na simples conversa que ele teve comigo, que ele chegou aqui morrendo de dor. Queria retirar o dente. Queria retirar o dente. E na simples conversa dele falar que ele sentia uma fisgada aqui, no lábio, e sentia na parte do olho ali um relâmpago. Então, a conclusão minha de ter estudado os nervos da paz foi lógica e primordial para fazer o diagnóstico. Porque o nervo trigêmeo, ele sai daqui, ele nerva aqui, ele nerva os dentes aqui e nerva essa parte aqui. Então, na hora que ele falou isso comigo, Deus me iluminou. Olha, é trigêmeo e foi, graças a Deus, depois de oito anos de sofrimento, foi diagnosticado, mandei ele no neurologista, ele está tomando tecretol. É, carbamazepina. É, carbamazepina. Acabou a dor e ele está feliz, está sorrindo. Ele está sorrindo tanto que ele quer que eu ponha o dente aqui de qualquer maneira aqui, olha. Mas nós vamos agora ficar mais felizes ainda. Muito obrigado, Sr. José. Sr. Júlio. Sr. Júlio, Sr. Júlio, muito obrigado, Sr. Júlio.